Alô meu amigo Ney Silva, ele que monta a égua mandala, aqui digo Esse é o S.G.O.N.O.P.A.N.E Ei, saudade Pensar em você virou obsessão Fere o sentimento e tá no coração Tudo só por causa de um amor bandido De querer amar e não ser correspondido As pegas de boi eu deixei em um ano Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era o rei, hoje eu não sou nada Paulo pra o vaqueiro, ele vem de vaquejar São pegas de boi e topam qualquer parada Não troque o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração As pegas de boi eu deixei em um ano Eu não sou nada Traz mais outra pro raqueiro ré Vai dar um abração aqui, rapaz A galera do meu rapaz A galera do meu ipirá Meu amigo Luan Tudo é dez, Claudinho, tudo é dez Saudade dela, meu raqueiro ré Todos meus vaqueiros do meu Brasil Deixa um abração de Westlake aí, rapaz Já fui um vaqueiro Já fui um vaqueiro novo Hoje eu tô quase acabado Com 69 anos Faz um mês que estou pra estar E o doutor disse ao meu povo Que eu estou desenganado E o doutor disse ao meu povo Que eu estou desenganado Campeiei 60 anos Brincando de mundo a fora Quem já foi ano passado E quem estou sendo agora Essa sauda diz que eu sim Me mata em Israel Essa sauda diz que eu sim Me mata em Israel Já saí pra tantas festas Hoje não posso sair Bebe tantas pingas boas Dia e noite sem cair Hoje eu só vejo remédio Sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio Sem poder mais engolir Solucendo de saudade Dou adeus a minha senha Peço pra minha família Que esse mundo é guardiã Pra recordar das carreiras Que eu já dei um dado, né? Pra recordar das carreiras Que eu já dei um dado, né? Adeus por ter as cancela Estribar e ai bebê Adeus currais, adeus campos Cercado vai te currir Ai se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vir Ai se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vir Música Dou adeus a meu cavalo Lembrando a vontade de Deus Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega boi montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega boi montado nele Adeus meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa E rainha do meu abril Eba como lembrança Vocês morreriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu patrão estou chegando No momento derradei Bote a lela em minha mão E me perdoe se eu fui grosseiro Receba como lembrança O último adeus de um raqueiro Receba como lembrança O último adeus de um raqueiro André nessa voz Aô, cabocla rocha Essa é a cantiga, rapaz A todos os raqueiros Reis do meu Brasil O raqueiro quando se acaba O sertão rei Fica de luz Oi, saudade, raqueiro Tchê, tchê, tchê Arranca a tampa Corta a corda E manda boi meu currar Foi tocando minhas canções de raqueiro E conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco Pra os teus braços iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco Pra os teus braços iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri Toda a verdade Você até Só queria me usar Em pouco tempo descobri Toda a verdade Você até Só queria me usar E eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Devei a série e você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Devei a série e você comigo brincou E eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se só eu estarei aqui Saiba que tem um vaqueiro de verdade Quando sentir-se só eu estarei aqui Saiba que tem um vaqueiro apaixonado Como sentir-se só eu estarei aqui Ai... Ai... Ale... Abaiba... Eu vou Beu Be 출 agents Apa... aqui vc na tampa dá raiva Oi e am-uai... Sabe aquele amor que a gente nunca esquece Que de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos, corações padece Chora sem tristeza e que chega da fé E é futuro e você diz que é passar Mas qualquer um ainda está na carência Não consegue alguém que fique controlado Quando estar ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Eu já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo a primeira vez Lembra que não tinha muita experiência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você no mesmo local que eu estar Quanto mais fugir, a mais se entregar Não é brincadeira Se você te juro, eu não te amo Amor desse jeito Não é brincadeira Se você te juro, eu não te amo Andrézinho! 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 Aoi! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-paixão Oi Oiii Deixa um abração à minha irmã Josiane Beijo meu amor Deixa um abração a Marta Do amigo Chico Segura aí Vamos conectar Eeei Do amigo Romer o Cabaré Obrigado pelo carinho Romer Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou E lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou E lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso no meio dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando vejo minha viola no canto E lembro dela e eu não seguro o meu pranto Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Filma a lua e a luta Ai, dois cantavam olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo, TAM Ai, dois cantavam olhando a lua de prata Canal da responsabilidade Se conecta, meu Brasil Bora, bora O Raquel Alisdado Se inscreve no Tchê, Tchê, Tchê Papai, Maria Luiz Na pinote aí Carrochada Parra fé aqui Tá comendo o pelo tris Deixar uma abração aqui A turma dos ribãos Turma dos ribãos A galera lá dos tris Meu Deus do titio Meu irmão é ZK Meu amigo Pim, que bolou Meu pai Zóinho, tio Dé Essa turma arrochada aí Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você lua Então não luta e não cola Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o corte dos seus cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Mudo de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Aí se liga lá nesse momento a arquibancada parou Vem se apresentando aí Miller E quem muda o caráter muda a consciência É essencial, mantê-la, é essencial Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita a fim Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Mudo de medo de você mudar Por outra pessoa eu não me apaixonar Vai lá, Andrézinho Oi, a galera viu Tiga na Bahia Deixaste esse abração Meu amigo, meu irmão boneco Deixaste esse abração Lá tui, meu raqueiro Vem o Kudu na Bahia Primo teste Oi, tá terminando, velho Ô, bum, diz como é que tá Cacetei Bora ver, meu raqueiro, velho Eu sou muito feliz por ser raqueiro E eu sou muito feliz por ser raqueiro E criei no sertão pegando gás Com o simples olhar de uma morena E eu fiquei para sempre apaixonado E eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueiro Sem querer segurei na sua mão Se eu contar Se eu contar pouca gente acredita Essa jovem tão meiga e tão bonita É a vida mais nova do patrão Meu amigo bolou, rapaz Já mandaste teu alô, nego E nos finais de semana tem forró Eu, mais cedo, meu trabalho Eu dou comida, o cavalo, eu prendo o gado Guardo a cela, o jimão e o chucá O horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Inveiosos, cochichão sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico no capão Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mal Decidi falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não E botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão E botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Meu amigo Cléssico lá na Rádio Velha Parque, primos e amigas Raqueiro abraço, minha Rádio Velha Vem aqui ó Filândia Abraço a todos raqueiros Meu amigo Ronaldo Segundo TTT Ronaldo Oh! Oh! Marcariano e Adriano! Oh! Bora Raqueiro Velha! Ê 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 Ti, 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 paixão Por causa de uma mulher Eu entrei em desespero E ela não me quer Tenho um romeiro sem fé Vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pensando no Vaqueiro Pensando nela e chorando Pensando no Vaqueiro apaixonado Eu mesmo o Vaqueiro Por causa de uma mulher Eu entrei em desespero Quando eu vou pra zaquejar e vejo ela me assistindo Sorritante me aplaudindo, sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada me sinto realizando O troféu que eu quero é ela, esse no vaqueira apaixonado O troféu que eu quero é ela, esse no vaqueira apaixonado Olha Raqueroé, vivendo a vida que eu vivo, toda a vida quero levar Falei no boi, eu mando assim a mulher me deixar Coisa de boi, menina Raqueroé 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 Moça, eu não quero ir embora Você sente saudade da cidade e eu não rendo o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente, eu solto pé de alto e metrô Mas eu já estou acostumado com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas, falo com a natureza, é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho, nela eu vou criar meus filhos, minha sede como sou Pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Mas por que caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira E mesmo amor que eu sinto por você Mas por que caipira na cidade No sertão sente saudade Perde o gosto de viver Na abração aqui ao Aras e Buzê Aras e Buzê Esse é o Aras a roca Raquero O velho do Moco do Reinaldo Moça, seu lugar é diferente, eu solto pé de alto e metrô Mas eu já estou acostumado com a vida simples de um tal cantor Sou amigo das estrelas, falo com a natureza, é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho, nela eu vou criar meus filhos, minha sede como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Mas por que caipira na cidade Do sertão sente saudade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Mas por que caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aba, me diga como há em nossa fazenda Aquela casa que eu fui nascido e criado Foi lá, papai, que eu aprendi a ser bom vaqueiro Morrendo o campo e a boiar chamando o gado Foi lá, papai, que eu aprendi a ser bom vaqueiro Morrendo o campo e a boiar chamando o gado Papai, me diga como vai, mamãe querida Os meus irmãos, meus colegas, camaradas O meu cavalo, meu velho, carro de voo E o curral onde eu aprendi a boiar O meu cavalo, meu velho, carro de voo E o curral onde eu aprendi a boiar Papai, eu lembro das noites em Luaradas Nas maquejadas onde você me levava Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantar Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que você cantar Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que meu pai cantar Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Ouvindo as lindas canções que meu pai cantar Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Foi com você que eu aprendi a ser cancioneiro Obrigado.